Eu sou Paulo César Veneres, sou biólogo de formação, mestre e doutor pela Universidade Federal de São Carlos. Eu iniciei minha vida acadêmica aqui na UFMT em 1991, então já estou aqui há 29 anos. Desses 29 anos eu trabalhei 23 aproximadamente lá no campus do Araguaia. Assim eu venho aqui a público manifestar meu total apoio à candidatura do doutor Evandro para reitor e da doutora Rosaline como vice-reitora. Eu acho que é importante ressaltar que somos todos UFMT e vamos levar esse slogan adiante para que a gente possa eleger a chapa 2, o Evandro e Rosaline para a reitoria. Nós contamos com o apoio de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado.